E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da CAF do ano de 2022 que fala pra gente o seguinte, um carrinho de massa 200 quilos em repouso localizado no ponto mais alto no início de uma montanha russa é liberado no ponto 1 após algum sobe e desce do percurso chega a uma segunda lombada num ponto 2 de altura 36,8 metros a velocidade no ponto mais alto dessa segunda lombada vale quanto? Olha só gente, quando a gente vai trabalhar com sobe e desce e a gente tem um caso clássico de questão de conservação da energia mecânica até porque ele não fala pra gente considerar algum tipo de atrito Beleza? Então o carrinho ele tá aqui em cima na primeira lombada e essa primeira lombada tem uma altura de 40 metros e aqui pra fazer sentido esse desenho eu vou desenhar o chãozinho aqui, beleza? E aí depois de um tempo ele passa por uma outra lombada cujo altura vale 36,8 metros Quando a gente não tem atrito nessa situação, a gente vai ter a conservação da energia mecânica nesse caso Ou seja, aqui no ponto 1, né? No ponto 1, a energia mecânica precisa ser igual à energia mecânica do ponto 2 justamente porque não vai existir atrito E a energia mecânica, só pra lembrar, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais as formas de energia potenciais Então a energia mecânica nesse caso do ponto 1 tem que ser igual à energia mecânica do ponto 2 E a primeira coisa que a gente precisa fazer então é calcular a energia mecânica no ponto 1 A energia mecânica no ponto 1 vai ser a soma da energia cinética no ponto 1 mais a energia potencial Nesse caso, a única forma de energia potencial que a gente vai ter é a energia potencial gravitacional do ponto 1 Como o sistema inicialmente está em repouso, ele fala isso no problema A gente vai ter que a energia cinética vale zero Então esse pedacinho aqui vai valer zero Logo, a nossa energia mecânica no ponto 1 vai ser igual à energia potencial gravitacional E a energia potencial gravitacional a gente vai calcular como produto de massa, aceleração da gravidade e altura Então a gente vai ter massa do carrinho m vezes g vezes a altura do ponto 1 Fazendo a substituição de valores, a gente vai ter 200 vezes 10 vezes a altura do ponto 1 que é 40 E eu vou reservar esse valor e eu vou deixar assim para a gente evitar a fadiga com as contas E agora a gente vai calcular a velocidade no ponto 2 Sabendo que a energia mecânica no ponto 1 tem que ser igual à energia mecânica no ponto 2 A gente vai ter o seguinte A energia mecânica no ponto 2 vai ser dada pela energia cinética no ponto 2 Mais a energia potencial gravitacional do ponto 2 Porque a única forma de energia potencial que vai existir nessa situação é a energia potencial gravitacional Dessa forma a gente vai ter o seguinte A energia mecânica no ponto 2 vai ter que ser igual A energia cinética que vai ser dada pelo produto de massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 Mais a energia potencial gravitacional que vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do ponto 2 Vamos lá, vamos substituir os valores que a gente tem A energia mecânica no ponto 2 é igual à energia mecânica no ponto 1 Então a gente vai ter 200 vezes 10 vezes 40 Isso tem que ser igual à massa A massa do objeto vai ser 200 Vezes a velocidade ao quadrado A gente quer descobrir o valor da velocidade Divididos por 2 Mais massa que vai ser 200 200 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura no ponto 2 que é 36,8 Observe o seguinte Toda vez que você tem o mesmo termo que ele aparece em todas as parcelas da tua expressão matemática Você pode simplificar Nesse caso 200 aparece nessa parcela aqui do lado esquerdo E nessas outras duas parcelas do lado direito Logo a gente pode simplificar A gente vai ter então 10 vezes 40 400 Isso tem que ser igual a V ao quadrado Divididos por 2 Mais 36,5 vezes 10 Vai dar 368 Eu vou pegar esse 368 Que está somando Passa para o lado esquerdo Subtraindo Então a gente vai ter 400 Menos 368 E isso vai ser igual a V ao quadrado Divididos por 2 Fazendo essa conta Se vocês fizerem essa conta Vocês vão encontrar que 400 menos 368 Vai dar 32 E isso tem que ser igual a V ao quadrado V ao quadrado Divididos por 2 Esse 2 está dividindo E ele vai passar por outro lado multiplicando 32 vezes 2 Gente Vai dar 64 Então a gente vai ter 64 Igual a V ao quadrado V ao quadrado Esse quadrado aqui Ele está no expoente Vai passar para o outro lado Virando raiz E assim A gente vai encontrar Que a velocidade do carrinho Vai ter que ser a raiz De 64 A raiz quadrada de 64 Vai ser 8 metros por segundo E dessa maneira A gente chega que o gabarito da questão Vai ser a letra C E eu vou ficando por aqui Desejo uma ótima semana Bons estudos E até a próxima Tchau, tchau Tchau